Todos nós, em algum momento, a gente chega mesmo em momentos de se questionar, de fazer auto-investigações mais profundas que possam permitir que a gente faça uma reflexão de pra onde a gente tem que ir agora. Esse é o grande desafio. A gente tem que se renovar. Assim como a gente tá trocando os átomos do corpo, as células, as moléculas, o tempo inteiro, a gente acha que a gente é a mesma pessoa fisicamente e não tem muito de nós da infância, não tem nada. O que ficou é a consciência. E é por isso que essa disciplina da consciência é a disciplina que a gente tem que cada vez colocar mais no ambiente de trabalho, que a gente tem que colocar nas formações, nas escolas. Isso tem que ser uma disciplina, talvez, já no ensino fundamental, pra fazer com que os seres humanos realmente conheçam esse sistema operacional humano que vem nessa metodologia que a gente cita em função da teoria integral, mas parece que as pessoas não querem olhar pra isso. As empresas ainda não querem olhar pro estado de presença. Você é um recurso que trabalha das nove às dezoito.